Oi pessoal, Ana, você sabe o que é carnaval? Cheguei! O que é o que? O que é carnaval? Carnaval! É quando as pessoas vão fazer desfiles, coisas, escolas de samba, ou até mesmo em escolas, com máscaras e fantasias. Não é verdade? Não é verdade? E esses óculos, essas coisas. E o que é que nós vamos fazer hoje? Alana, vem mais pra trás. Bom, a gente vai soltar essas pulinhas. Você acha lá em todas as lojas de brinquedos. É, lojas de brinquedos, lojas de festas, enfim. Em época de carnaval, quando começa janeiro, começa a aparecer isso aqui nas lojas de material escolar, em várias lojas grandes. Essas coisas, não é, Alana? É. E é muito fácil de encontrar isso daqui. Porque você vai lá na esquina e você encontra. É muito, muito fácil de encontrar. E hoje, antes de eu dar um aviso super legal, nós vamos soltar, não é, Alana? É. Vamos soltar. Ah, eu vou ver se eu consigo. Vai pra ali, ó. Sim, pessoal. É bem baratinho. É, assim o valor é razoável, né? Depende do lugar que você for comprar. É, tá feito. Então eu vou soltar, que é pra gente poder dar um aviso da gente, não é, Alana? Sim. E mais o que você quer que eu acho que você... Aí? Assim, ó. Eu acho que a gente não tava pra cima. Soltar. Vai pra ali, ó. Eu quero soltar em mim. Vou soltar. Tira a mão da frente. Vamos agora, esse tarde. Eu queria que você tenha... Vai, Alana, vai de novo. Vou soltar mais uma vez. Vai. Deixa eu limpar aqui, tirar de fora. Assim, ó, por favor. De novo. Olha só, viu, gente? Não, eu vi. Gente, eu tô... Eu tô toda melada. Vem, vem, vem. Tomou banho. Tomou banho. Tomou banho. Tomou banho de espuma. E aí, minha mãe vai soltar. Eu tô me igual. Não vai soltar, mas... Olha, eu tô com pássaro. Vem, passa aqui. Agora vai pra lá. Tá. Ela vai dar o troco. Vamos ver. Vocês acham o que? Que ela vai conseguir dar o troco em mim? Deixa aí nos comentários. Agora deixa eu me ajeitar. Vem, tá com o biquinho. E se lembre, tem que limpar o bico. Essa parte branca. É, porque às vezes acontece isso daqui, ó. Começa aí uma espuminha. Então, o ideal é de você... Então, pode gastar a sua espuma, né? Limpar, assim. E sacude bem. Vai dar. E agora você tá perto de força, tá bom? Tá. Vou vir pra essa... Eu vou dar o troco. Vai pra lá. E aí, tá bom. Tô com medo. Tá bom, não vai sumir. Não vai sumir. Não vai sumir. Não vai sumir. Agora deu troco. Começa, gente. Olha isso. Ui, me molhei. Não, mas é sério. Dessa vez me dá aqui, Alana. Deixa aqui, deixa. Mas dessa vez é sério. Vem aqui. O quê? Você me deu um banho, sua trapaceira. Você me deu um banho. Como é que pode? Agora foi que deu mesmo. Olha. Agora nós vamos nos limpar. Quem vai poder dar o riso pra você. Porque eu tô aqui. Parece um pinto molhado desse jeito aqui, ó. E não só tem no carcinho. Que pode bater no olho. Vamos esforçar. Você tá bom? Agora eu tenho que ir. Vou soltar as espuminhas. E vou achar todas. E Alana não vai brincar. Nós voltamos, gente. Agora se tá certo, né, gente? A gente se limpou. Não estamos mais toda suja de espuminha. E o que vocês acham? Não vai ter a revanche ou não? Deixem aí nos comentários que eu... Vai ter a revanche sim. Eu vou molhar toda. Nós vamos botar ela lá em cima. De um negócio ali de areia que tem. E vamos tacar espuma nela, tá bom? Então o que vocês acham? A gente faz isso ou não? Deixa aí nos comentários. Você afavou a conta que ela tome banho de espuminha. Deixa aí nos comentários. E qual é o aviso? Chega aqui perto, Alana. É sério. Chega aqui perto. Olha só o meu calcinho. Chega aqui perto. Olha só o meu calcinho. Calça fogada. Aqui eu trago o cinto pra você. Só se olha ali na lente. Não, não passa a mão não que não vai piorar. Sai! Sai! Vem aqui. Não. Vem aqui. Minha cachorrinha ali doidinha. Minha cachorrinha ali doidinha. Minha cachorrinha ali doidinha. Minha caindo de novo. Doidinha ali. O que você tá brincando? Aí tá ali gritando. Vai ter um seguido. Ela tem quase 5 metros de altura. 5 metros? Que mentira. Vem cá. 5 metros. Olha mais grande do que ela. Sim. Ela é um cachorro maior. É difícil. E assim. Qual a novidade que nós temos pra vocês? É que. Nós vamos levantar. Vamos dar o desafio aqui direitinho pro pessoal. E apenas que eu sou grande. Fiz aí a batom. É nada. Vai aqui. É nós vamos dar um desafio. Um desafio não. Vai ser uma coisa bem legal. Paloma, meu amor. Nós vamos botar aqui nos comentários. Nós vamos botar aqui nos comentários. Desafios. Os desafios que vocês botarem. Nós iremos executar. Vocês vão botar lá os desafios. Lá aí no comentário. Tem que ser nos comentários desse vídeo. Tá bom, gente? Não pode ser em outro vídeo. Tem que ser nesse vídeo aqui. Vocês vão nos comentários. Cada um coloca um desafio diferente. Aí nós vamos escrever em papelzinhos. Então. Em tirinhas de papéis. Não é, Alana? É. Espera aí que você fala. Vamos colocar em tirinhas de papéis. Cada papelzinho vai ter um desafio que vocês botaram. Vamos botar no pote. Vamos sortear. Alana sorteia um ou se você é outro? Alana sorteia um ou se você é outro? Então. Bota aí nesse like. Quem saber se eu mato ela no próximo vídeo? Bota nesse like. O que é que é isso, Alana? Ou dá um like? Depois de todos os sofrimentos que eu passei merecem um gostei, né, gente? Um gostei. Um gostei para a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que é para receber os vídeos em primeira mão. Então, nós vamos executar, vamos, na medida do possível, nós vamos executar os desafios. A gente já tentou fazer isso no canal Sem Limites. E qual era o canal Sem Limites? Era o canal que tinha eu, Gabi, minha amiga, Bia e Amanda. Mas o canal Sem Limites não deu certo, ó. Olha aí. O canal Sem Limites não deu certo, não foi, Alana? Vocês têm o que ver. O canal Sem Limites, mas era muito divertido. A gente se divertiu bastante. A gente ficou um dia todo. De manhã a gente ficou na escola. E de tarde a gente ficou... É... Lá, aqui em casa. Só para fazer tudo isso, não foi, Alana? Não foi. Não foi. Não foi. Só para fazer. Vocês têm que puxar ela, porque essa menina é uma criatura. Não queria tudo em pessoa. Então, gente, é assim. Olha para a câmera, Alana, por favor. Então, gente, vocês vão deixar aqui nos comentários. Nós vamos executar todos. É super divertido. É super legal. E nós vamos nos divertir bastante, né? E tem que ser só nos comentários desse... Não. Vídeo. Desse vídeo. No comentário desse vídeo. Vocês vão deixar lá. Que eu vou recebendo as mensagens. Vou anotando. E perguntas, dúvidas, é... Dicas de vídeos. Vocês podem deixar aí nos comentários. Que eu também aceito. Mas os desafios são só nesse vídeo. Tá bom, gente? E assim... É legal, né, Alana? Esse vídeo de desafios. Não é? É. É muito divertido. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu gostei. Principalmente por causa disso. Né? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostaram, eu não gostei ou não. Não. Vem calma, Alana. Ela desistiu. Então, ela vai lá contar pra minha mãe. Acabou de brigar comigo. Mas daqui ela tem ensaio, tá, gente? É muito fácil sair. Porque é sabão. E daqui é sabão. Sabão. É sabão. 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 Agora foi que deu mesmo. Vamos ter que tomar banho. Muito cuidado com o olho, tá bom, gente? Acima de tudo. E minha cachorrinha tá vindo a gente se divertindo. E tá doidinha. E ela vai aparecer, tá, gente? Logo, logo, vai aparecer no nosso canal. Oh, bichinha. Aparece aqui, ó. Vamos pra foto de capa? Vamos tirar foto de capa? Assim. Sim. Sim. Eu vou contar pra mamãe, mamãe. Vai tomar. Então, se o vídeo foi só isso, vamos ter que me ligar agora, tá? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu não tenho corretivo do que você, Alana. Corra, Alana. Não. 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 Olha, revanche. Arrevanche antes do tempo. Não. Não. Arrevanche antes do tempo, não. Não. Meu amor de Deus. Arrevanche. Antes do tempo. Eu tenho que me conformar. Porque eu sou uma pessoa inconformada. Mas eu tenho que aprender a me dar com as suas que a vida me dá. As mancadas que a vida me dá. Né? Acabou. 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 Eu não quero mais fazer isso, não. Não. Acabou. 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 Acabou.